Olá, pessoal! Para fazer a boneca Gabriela, a gente vai riscar e cortar igualzinho tá no molde. Marquei aqui, olha, essa abertura. Aí, a gente vai começar a costurar aqui, dar a volta todinha, ó. Vai costurar aqui também, deixa uma abertura, costura até aqui. Vai ficar aberto aqui e esse pedacinho. Costurei, ficou aberto aqui e essa parte de baixo. Agora é só a gente virar para o lado direito. Aí, com a ajuda da tesoura, a gente ajeita aqui em cima. Pessoal, fica comigo até o fim do vídeo, que eu vou explicar depois, no fim do vídeo, muitas coisas, principalmente para quem está iniciando agora, que vai te ajudar muito, tá bom? Todos os tecidos, explicar as medidas certinho. Cortei o sapato duas vezes, igualzinho, está no molde. Pessoal, tem que cortar igualzinho para depois todas as peças se encaixarem, tá bom? A sola do sapato, a mesma coisa. Corta duas vezes, igualzinho, está no molde. Para fazer as pernas, eu cortei dois tecidos de 36 cm por 12 cm. A gente vai colocar direito do sapato, com direito da perna e vamos colocar os alfinetinhos. Desse jeito, pessoal. Fazer esse sapatinho é fácil, só que vocês precisam cortar igualzinho, está no molde, para encaixar tudo certinho, tá bom? Vai fazendo assim, assim, vai ajeitando e vai alfinetando. O tecido do sapatinho é popeline e o tecido da perna, do corpo, dos braços é americano cru, mas no fim do vídeo eu vou explicar tudo certinho para quem está começando fazendo agora. Olha que legal, quando a gente corta igual o molde. Todas as peças se encaixam, olha, dá certinho. Agora é só passar uma costura. Vai ficar desse jeito, pessoal. Agora a gente faz assim, junta aqui, bem certinho, olha, sapatinho com sapatinho. Quanto mais certinho, mais bonito fica. Coloca os alfinetinhos e vão lá na máquina e costura tudo aqui até o fim. Vai ficar desse jeito. Pego a sola do sapato, dobro aqui no meio, coloquei um alfinetinho aqui para saber certinho onde está o meio. Aqui é a parte direita do tecido, então fica direito com direito. Coloco aqui no meio e vamos alfinetar tudo. Quem estiver começando, pode primeiro passar o alfinete, colocar o alfinete, depois alinhava, se achar mais fácil. Com o alfinete é tranquilo, mas quem está começando às vezes precisa alinhavar primeiro, né? Por isso que eu fico repetindo muitas vezes, tem que cortar igual molde para dar certo no final. Se vocês cortarem diferente, na hora de colocar o sapatinho aqui, na hora de costurar a sola do sapato, não vai encaixar, tá bom? Não pode ser nem maior, nem menor. Para comprar o molde da boneca Gabriela, é só você clicar no no primeiro link que está aqui abaixo do vídeo ou então, no primeiro comentário. Se colocar os alfinetinhos, cortar, colocar os alfinetinhos tudo certinho, é fácil de fazer. Olha, passa a costura na volta toda. Costurei toda a volta, fica desse jeito. Acreditem, não tem segredo algum. Agora, a gente põe aqui para dentro e com a ajuda da tesoura, a gente vira para o lado direito e ajeita o sapatinho aqui tudo certinho. Passa a tesoura para não ficar nenhuma costurinha para dentro. Agora, vamos encher tudo, encher a perna todinha até aqui. Agora, a gente aperta esse plumante aqui para dentro e vamos dobrar aqui assim, vai ficar desse jeito. Coloca um alfinetinho aqui que vai facilitar na hora da gente costurar. Agora, a gente vai juntar as duas pernas, passar uma em cima da outra assim, só um pedacinho, põe um alfinete e vou passar uma costura aqui. Isso aqui vai garantir que a perna vai ficar certinha uma com a outra e na hora que a gente costurar no corpo vai ficar do mesmo tamanho. Então, passei a costura, agora a gente dobra o corpo aqui um pouquinho para dentro, olha que fácil, encaixa as pernas aqui, coloca os alfinetinhos, vai lá na máquina e passa uma costura. Agora, rapidinho, vocês vão fazer essa boneca. Pessoal, é muito, muito fácil, hein? Passa uma costura. Prontinho, perna costurada no corpo. Agora, a gente vai encher o corpo. Aí, presta atenção aqui, hein, pessoal. A gente precisa colocar o plumante e com a ajuda da tesoura, aberta assim um pouquinho, vem, aperta esse plumante aqui no pescoço. Aqui tem que ficar bem cheinho, lembra disso? Porque se não, depois, na hora que vocês forem costurar a cabeça, ela vai cair, olha, vem com o plumante e vai apertando, olha, tá vendo? Vai apertando o plumante aqui no pescoço, olha, o pescoço tem que ficar bem durinho mesmo. Aí, a gente enche o corpo, depois aperta mais plumante lá em cima no pescoço, vamos encher aqui, deixar o corpo bem, com bastante plumante mesmo, porque se vocês colocarem bastante plumante aqui e pouco aqui, aqui, esse que é de cima vai descer, não vai adiantar também não. Olha só, pessoal, aqui está sem plumante, então, a gente leva plumante lá para o fundo, tem que preencher tudo. Pouco plumante ainda, pode colocar mais. Coloquei uma linha dobrada na agulha, que aí fica essa laçada e o começo fica bonitinho, olha. Agora, a gente vai dar pontos invisíveis, dá uns pontinhos aqui para quem nunca viu, só vocês irem dando pontinhos assim, olha, para frente, sempre com a agulha virada para frente. Aí, quando puxa, olha, não aparece nada. Vou fazer isso até o fim. Prontinho. Cortei a cabeça igualzinho o molde, vou costurar a volta toda e deixar uma abertura para virar. Pronto, costurei. Agora, vira para o lado direito e com a ajuda da tesoura, aquela mesma história, ajeita todas as beiradinhas aqui. Vamos colocar bastante plumante e deixar essa cabeça bem redondinha. Depois que a gente enche a cabeça, ela fica com essas ruguinhas. Então, o que a gente faz? Pega um pouco de plumante e leva até o lugar que tem as ruguinhas para deixar a cabeça o mais redonda possível. Olha só. Pega um pouco de plumante e vai enchendo. Vai fazendo o contorno todinho para deixar ela bem redondinha, olha. Ajeitei aqui. Agora, pego mais plumante, vou levando para ficar tudo certinho. Deixei a cabeça o mais redonda possível. Agora, é só fechar. Um truque para deixar a cabeça mais redondinha é a gente passar o ferro quente aqui, olha só que legal, pessoal. As ruguinhas somem. O resto de ruguinhas que ficou aqui vai sumir, hein? Olha que legal. Para costurar a cabeça, tem que ser uma linha resistente. Eu vou usar linha de pipa. Já dei um nozinho aqui para começar. Aí, vocês vão ajeitar o pescoço aí, a cabeça bem certinha. E vamos costurar, pessoal. É assim, para quem é iniciante, né? E, às vezes, até quem já está acostumado também. Às vezes, a gente costura a cabeça e aí, na hora que vai olhar certinho, depois de tudo pronto, talvez a cabeça está torta. Então, desmancha, faz de novo. Melhor do que você arrepender depois da boneca toda pronta. Olha, vou dar uns pontos aqui. Depois, eu volto aqui, dando mais pontos. Costuro tudo aqui e aqui. Fica desse jeito, pessoal. Para fazer o vestido, eu cortei um tecido de 55 cm de largura por 31 cm de altura. Vou fazer um zigue-zague na volta toda. Depois, a gente vai juntar aqui assim e passar uma costura. Passei a costura, fiz o zigue-zague. Olha que fácil fazer esse vestido, hein? Vamos deixar aqui. Para fazer o babado, eu cortei um tecido de 90 cm de comprimento por 7 cm de altura. Vou fazer uma banhinha bem pequenininha aqui, de um lado. Faz uma banhinha bem bonitinha. E do outro, a gente passa o zigue-zague. Fiz a banhinha. Junto essas duas partes e passo uma costura. Juntei aqui as duas partes. Agora, eu vou passar uma costura com um ponto bem largo aqui, para a gente franzir esse babado e ele ficar do tamanho do vestido. Pessoal, olha o que eu faço para saber o tamanho certo aqui. Olha, põe o vestido aqui assim, dentro do babado. Puxei aqui, está certinho. Vou amarrar essas pontinhas aqui da linha, para a gente poder deixar o babado do tamanho certinho. Dou um nozinho aqui nessas pontas. Eu acho que assim é mais fácil. Cada um faz de um jeito, né? Mas eu acho assim bem prático. Dou um nozinho, que não vai sair mais do lugar. Não vai aumentar, nem diminuir. Confirma aqui de novo, se está do mesmo tamanho. Está certinho. Agora, é a gente ajeitar aqui, para o babado ficar franzido do jeito certo. Para não ficar muito para um lado, pouco para o outro, ajeita o franzido. Aqui está a costura do vestido. A costura do babado, põe as duas costuras certinho aqui. Aí, vocês vão juntar aqui agora, direito do babado, com o direito do vestido. E vão alfinetar toda a volta. Olha, simples, não tem segredo nenhum. Esse vestido é para aquelas meninas que falam assim, de Janilda, não sei fazer vestido para boneca de pano. Não consigo, de jeito nenhum. Esse aqui não tem desculpa não, pessoal. Olha, é muito, muito fácil. A gente vai alfinetar toda a volta aqui, depois passa uma costura. Prontinho. Olha que fácil que é, pessoal. Está ficando lindo, hein? Olha aqui. Marquei três centímetros e dobrei toda a volta aqui, olha. Dobrei, coloquei o alfinetinho. Agora, com uma linha dobrada, para ficar mais firme, né? Eu vou fazer pontinhos em toda a volta. Olha, dou um pontinho para começar aqui no avesso. Agora, a gente vai dando pontinhos aqui assim, olha. A distância de um dedo. Olha, pontinhos pequenininhos em cima e pontinhos maiores embaixo. Pequenininho em cima e maior embaixo. Vou fazer isso na volta todinha. Alinhavei toda a volta. Vamos vestir na boneca. Lembra de deixar essa parte aqui para trás, pessoal. Olha, a parte da costura vocês deixam para trás, tá bom? Puxa, puxa o franzido aí, olha. Vai ajeitando, puxando. Deixo do tamanho do pescoço da boneca. Olha, deixar um pouquinho sobrando aqui em cima. Um dedo, mais ou menos. Dou um pontinho aqui para arrematar. Tá quase pronta a boneca Gabriela. Olha, tá ficando lindo, hein? A gente vai cortar o braço duas vezes, igualzinho, tá no molde. Vou costurar e deixar uma abertura aqui. Costurei toda a volta. A gente dá um pique aqui, olha. Só um pouquinho mesmo. Cuidado, hein? Agora, com a ajuda da tesoura, vira para o lado direito. Enche e fecha com pontinhos invisíveis. Aí, antes, vocês fazem isso aqui, olha. Cotuca aí com a tesoura para ajeitar aqui assim, olha. Deixar o dedinho certinho. Assim, agora é só encher. Prontinho. Para fazer a manga, eu cortei dois círculos de 23 cm. Aí, a gente vai dando dobrinhas aqui e dando pontinhos. Igual quando faço fuxico, olha. Dando as dobrinhas, dando a dobrinha e dando os pontinhos. Fazer isso na volta toda. A linha vem toda a volta. A gente coloca o braço aqui dentro. Puxa. Deixa aqui do tamanho certinho do braço. E dá um pontinho para arrematar. Vai ficar desse jeito. Pessoal, eu vou usar essa agulha grande. Chama agulha para bonecar. Vocês acham em loja de armarim. Vou ajeitar os bracinhos aqui. Lembra de deixar o dedinho para cima. Olha só. Eu acho esse jeito aqui mais fácil. Puso o braço aqui do jeito que eu quero. Os dois certinhos. Aí, eu enfio a agulha aqui de fora a fora. E agora, eu vou colocar alfinetinhos aqui no lugar que a agulha está. Colocar para ser mais fácil. É uma marcação, né? Para ser mais fácil para eu costurar depois. Olha. Se eu colocar o alfinete, é mais fácil de acertar a primeira vez, hein? Vou usar a linha de pipa. Coloquei a linha dobrada aqui na agulha. Dei um nozinho para não sair do lugar. Põe a agulha aqui no lugar que eu já deixei marcado com o alfinete. Tiro o alfinete. Olha só. A marcação que eu deixei aqui com o alfinetinho. Então, passa a agulha aqui dentro do braço. Tá bom? Não é só na manga, não. Volto com a agulha aqui para o outro lado. Pertinho do lugar que eu entrei a primeira vez aqui. Pessoal, quem está começando agora, faz. Deu errado. Faz de novo. Não tem problema de esmanchar. Enfia a agulha dentro do braço. Vou tirar a agulha. Vou tirar a linha aqui da agulha. E agora a gente amarra. Aperta um pouquinho. Não pode ficar apertado demais. Mas também não pode ficar muito bambu, né? Tem que ficar agarradinho aí no corpo, ó. Deu certo? Dá uns dois nozinhos aí. Coloca a linha de novo dentro da agulha. Passa essa linha dentro do corpo para depois cortar. Porque se vocês cortarem agora, do lado de fora, vai ficar parecendo o arremate, vai ficar parecendo pedaço de linha. E aí, o que a gente faz? Passa essa agulha dentro do corpo. Passa essa agulha dentro do corpo. Prontinho, fácil demais da conta. Para fazer a calçola, eu cortei dois tecidos de 25cm de altura por 23cm de largura. A gente vai colocar direito com direito e passa uma costura aqui. Passei a costura. Pessoal, essa parte aqui é a que tem 25cm de altura, tá bom? Agora a gente faz uma dobrinha aqui de 2cm para passar o elástico e faz uma costura e aqui a gente faz duas dobrinhas e faz uma bainha. Passei a costura, fiz a bainha aqui, a gente ajeita certinho aqui. Antes de fazer essa costura aqui, o que a gente vai fazer? Marquei aqui 1cm, aqui deu 21cm, marquei aqui a metade, 10,5cm e marquei aqui a altura 9cm. Até risquei aqui para vocês verem melhor. Aqui está o meio, aí eu fiz um risco aqui ao redor e vou passar uma costura. Pessoal, tem jeito de fazer a fofoca mais elaborada, mas como essa é uma boneca simples, eu estou fazendo aqui o mais fácil possível. Passei a costura. Agora a gente corta aqui no meio, dá um pique para um lado, dá um pique para o outro. Cortei um elástico com 29cm e vamos passar aqui. Passei o elástico, passei uma costura, agora é só a gente juntar aqui. Ajeita esse elástico aqui direito. Agora está certo. Ajeita aqui e passa uma costura. Prontinho. Fácil, rápido. Quem quer uma calçola fácil é essa. Vesti a calçola na boneca e vou dar pontinhos em toda a volta aqui da perna. Meninas que já estão acostumadas a fazer roupas de boneca, se quiser, pode até pregar um elástico, mas essa aqui é uma calçola para quem é iniciante, para quem tem dificuldade. Então, vamos fazer essa aqui aqui, que é mais simples. Cortei 30 fios de lã de 20cm, amarrei cada ponta. A gente vai posicionar aqui na cabeça da boneca. Então, olha só, um pouquinho assim para baixo, mas isso cada um pode fazer do jeito que achar mais bonito, tá bom? Posicionei e vou costurar. Dá uns pontinhos aqui desse lado, vai lá do outro, dá uns pontinhos também. Para fazer os cachinhos, eu dei 12 voltas ao redor de três dedos, amarro no meio e está pronto o cachinho. Aí a gente corta assim as beiradinhas, para não ficar fio sobrando. Pessoal, agora é só colar todos esses cachinhos. Põe os cachinhos bem encostadinhos aqui, nesse cabelo que a gente costurou aqui na frente. Vai colando tudo. Primeiro a gente cola aqui na frente tudinho. Olha, mais uma aqui que eu quero que ela fique com o cabelo bem cheinho mesmo. Agora, colar aqui atrás tudo. Pessoal, eu usei 40 cachinhos. Eu vou colar uma flor de fita no cabelo dela, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá bom? Tem o passo a passo dessa flor aqui no canal. É só vocês procurarem assim no YouTube, flor de fita de Janilda Ferreira, se vocês quiserem fazer igual. Eu vou fazer o rostinho com a caneta Acrylex, com a caneta Micron 005, mas vocês podem colar o olhinho, pintar, bordar, fazer um rostinho diferente, do jeito que vocês acharem mais fácil. Pessoal, quando vocês forem fazer o narizinho, façam ele bem delicadinho, tá bom? Porque aí fica mais bonito. Eu uso a caneta Micron marrom 005. Daqui a pouco, no fim do vídeo, vou explicar para vocês todos os materiais que eu usei para fazer a boneca Gabriela. Eu uso a caneta Micron 005. Daqui a pouco, no fim do vídeo. Eu uso a caneta Micron 005. Daqui a pouco, no fim do vídeo. Agora, pessoal, é só passar o secador que essa caneta fantasma vai sumir todinha. Olha que linda que ficou, pessoal. Estou apaixonada. Pessoal, vou explicar o molde para vocês. Aqui é o sapato, o braço e a sola do sapato. A cabeça e aqui a perna não tem molde. Então, eu escrevi que é dois retângulos de 36 por 12 cm. O vestido também não precisa de molde. Cortar 55 por 31 cm. O babado, 7 por 90 cm. A calçola também não precisa de molde, está medida aqui. E a manga está medida aqui também, que é 23 cm. Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu ensino a fazer círculos perfeitos. Procura assim no YouTube, Dijanilda Círculos Perfeitos, que vocês vão achar. Vou deixar abaixo aqui na descrição do vídeo também. E o corpo, ele é grande. Então, olha só, ele vai até aqui embaixo mesmo. Eu nem risquei aqui embaixo não, porque ele ocupa a parte todinha da folha. E aqui em cima também. Então, não está faltando nada aqui não. É porque o corpo é do tamanho da folha A4, está bom? Eu desenhei o rosto com a caneta mágica. Tem marca que chama Caneta Fantasma. Essa caneta a gente pode desenhar no tecido, aí depois passa o secador e ela some todinha. Então, vocês procurem aí, quem ainda não comprou, por Caneta Mágica ou Caneta Fantasma. Vocês falam que é uma caneta que apaga com calor. Para fazer o corpo da boneca, eu usei americano cru. Tem lugar que fala algodão cru, mas pode ser qualquer tecido que seja 100% algodão. Esse aqui é popeline 100% algodão. Dá para fazer também. Tricoline, percal. Para fazer o vestido, foi popeline 100% algodão. O sapatinho também foi popeline. Para fazer a calçola, popeline também. Eu usei a linha de pipa, que ela é bem resistente. Vocês acham em loja de armarinho facinho. Pintei o rostinho com a caneta da Acrilexa, essa aqui é própria para tecido e ela tem a ponta mais grossa. Essas aqui, olha, caneta micro 1005. Vocês acham para comprar na internet. Vou colocar o link aqui abaixo do vídeo. Ela tem a ponta bem fininha. Eu uso a marrom, a vermelha e a preta. Para fazer aquela pintinha no olho, a tinta para tecido Acrilex, eu uso o pinta bolinha, mas a cabeça de um alfinete também dá certo. A ponta de um palito de churrasco também vai dar certo e qualquer maquiagem também dá certo. Eu gosto de fazer o cabelo com a lã molete, mas qualquer lã que vocês usarem vai dar certo. Pessoal, o gabarito ajuda muito na hora de pintar os rostinhos. As bonecas maiores, eu sempre uso o gabarito. Eu envio para todo o Brasil. É só você me enviar uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Olha que linda que ficou a Gabriela, pessoal. Estou apaixonada. E ela é grande, 75 centímetros. Olha que lindeza. Tenho certeza que mesmo que você seja iniciante, você vai conseguir fazer essa boneca linda. Vai ficar mais linda que a minha ainda. A outra, olha aqui. Qual vocês mais gostaram? A com vestido cor de rosa ou a com vestido preto de bolinha branca? Olha que linda também. Sapatinho preto. Estou apaixonada com as duas. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! E aí Obrigado.